A gente tem que ter confiança pro cara no teammate, cara. Não, ele mata um, vou falar bobas, caralho. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele lindo. Tá vendo ele lindo? Olha ele, que homem, que lindo. Que misterioso. Olha ele, olha ele. Olha, olha, olha. Tá ficando perto, tá ficando perto. Olha, olha, olha. Tô abrindo mais, abrindo mais. Oh, viu? Vou tirar de sum? Vamo jogar, vamo jogar pra você, vamo jogar pra você, peraí. Ok? Ativando o drone. Não, 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 não. Ah! Isso aqui não viu? Ah, não sobra. Ah, perdão, chamber. Chamber do segundo tap, tava por aí também. Ah, se ele está olhando para aqui... Nice! Fala dele, fala dele, agora mesmo fala dele. Já, já, fala dele. Punks, você é incrível O jeito que você fecha os mapas Estremece meu coração Sabe o que significa isso? Estremecer Para meu coração vibrar Meu coração por te bate Meu coração por te bate Como um caroço de abacate É mesmo, cara Música Música